GEMINAS TV ONLINE Oferecimento Outubro Rosa Prepara SINOQ Do you speak English? GEMINAS TV ONLINE Hoje é 20 de outubro E quem sobra as velhinhas é a Deolaras Langerie E afinal, são 21 velhinhas São 21 anos de histórias Repletas de grandes conquistas E tudo começou em 1994 Com o sonho e a união De cinco irmãs Na cidade de Juruáia A capital mineira da Langerie Maria José é a irmã mais velha Entre as cinco E logo aos 12 anos de idade Tomou gosto pela moda E começou a criar os primeiros modelos De roupas para ela mesma Com isso, os produtos confeccionados Pelas irmãs Começaram a ser vendidos De porta em porta E logo após Com a qualidade reconhecida pelos clientes Os negócios foram se expandindo Com 12 anos de idade Eles colocaram eu no curso de costura Aí eu comecei a costurar para fora Já com 18 anos Já costurava para muitas amigas Para o povo de Juruáia Aí quando foi passando os tempos Aí eu comecei a mexer com o Langerie E eu gostava de desenhar os modelos Até para as bonecas Eu desenhava modelinho Então acho que é desde pequena mesmo Que a gente tem esse gosto De fazer as roupas Costurar Como já tinha duas empresas Juruáia de Langerie E a gente querendo acrescentar mais Alguma coisa na vida da gente Para ter um ganho Porque a vida era difícil Aí eu comecei Vamos montar uma empresa No começo a gente queria só fazer linha à noite Que é camisolas, pijamas Que é o forte da Deolaras Sempre a linha à noite Mas aí foi surgindo, surgindo Vamos montar de Langerie também E começamos com a Langerie em geral Linha à noite, dia É o que a gente faz hoje Variedade de peças Já no ano de 2005 E sob a administração de Maria José Que assumiu o controle da empresa sozinha A Deolaras foi destaque empresarial na cidade E em 2012 Ganhou o prêmio de melhor produto a ser revendido O resultado foi dado através de pesquisas Feitas pela Central de Negócios de Juruáia A TOC Brasil A gente tenta fazer esse diferencial Peças diferentes Inovadoras Lançamentos bem diferentes E a gente conta hoje Com 50 funcionários diretos Eles tentam fazer o melhor que a gente pode Na qualidade, acabamento A gente briga com eles o tempo inteiro Vamos fazer uma coisa bem feita Para a gente chamar a atenção dos nossos clientes Para ele olhar a peça e falar assim Nossa, como é linda essa peça Eu quero levar Eu quero essa peça para mim Então assim, a gente é o diferencial no atendimento A gente pega assim Dá treinamento para as nossas vendedoras direto Para fazer um atendimento legal para o público Porque eles vêm de longe E eles querem um atendimento perfeito E é o nosso diferencial hoje, sabe? Com as peças exclusivas A gente desenha só peças exclusivas Da gente mesmo, sabe? A Guaxupiana Cláudia é uma revendedora dos produtos Deolaras E reside há 28 anos no Guarujá Litoral Paulista Lá, ela possui uma loja de lingerie com o seu próprio nome E claro, como uma cliente assídua Está sempre presente na loja E conta que toda vez que está na Deolaras Ela se sente em casa Não é só o vender Não é só o pensar no que você vai ganhar E sim na amizade Porque hoje em dia está muito difícil a convivência dos seres humanos Então eu sou assim Eu chego aqui Eu brinco com todas elas Eu faço parte da família Deolaras Já a Pabliene é uma das consultoras de vendas Que mais se destaca na loja Devido ao seu profissionalismo e resultados apresentados Ela conta que para isso A empresa capacita o seu profissional Para que cada dia ele possa atender melhor os seus clientes Eu vejo ela como uma empresa Que a cada dia está crescendo mais E ela tem uma importância muito grande com os funcionários E principalmente com os nossos clientes E com isso eu tenho certeza que cada dia mais A gente vai crescer e vai ser só sucesso E nada melhor que comemorar 21 anos de vida com grandes lançamentos Ao todo são 6 novas coleções em lingeries e também na área fitness Com peças exclusivas, sofisticadas e sensuais Feitas para o público composto por mulheres exigentes E que valorizam a qualidade e a beleza E todas as coleções são assinadas por ela Maria José, que mesmo após 21 anos Faz questão de acompanhar de perto Todo o processo de fabricação e comercialização das peças Nós fizemos três peças que as mulheradas não deixam de ver Não está no site e vai estar agora no ar na loja virtual da gente Então tem o Estrepe Bra Que está hoje na moda Que está assim, vem com tudo o Estrepe Bra Vai até 2016, pesquisei, vai continuar E tem uma camisolinha também, muito sex E tem um conjunto mais para noivas, sabe? Bem sensual Estrepe Bra são conjuntos feitos com tiras Que é para ficar a mostra na frente, nas costas Então é um lançamento que começou faz pouco tempo E vai continuar É o que está hoje, como diz, na Dona Geri É o que se vende ao Estrepe Bra A gente não tinha essa pegada que hoje é o fitness Que todo mundo veste para sair, para passear Não só para a academia Então nós começamos, que se chama Move, a nossa coleção do fitness E graças a Deus está saindo muito bem Então estamos vendendo e está aí para os clientes Um lançamento novo E quando se fala em empreendedorismo Maria José está sempre envolvida em grandes projetos relacionados à moda Como foi a construção do maior sutiã do Brasil Que contou com a cobertura da apresentadora Carol Nakamura Para o programa Domingão do Faustão Além disso, a loja Deolaras tem as suas peças usadas Por renomadas atrizes em produções da Rede Globo de televisão A gente nem acredita quando vê a peça da gente na novela A gente fala, nossa, vai lá Deolaras se está na novela Então para a gente é um orgulho muito grande Saber que a gente criou aquilo Que meus funcionários colaboradores Pôs a mão na peça e fez aquela peça Para aparecer lá na Globo Atualmente, a Deolaras atende revendedores e empresários de todo o país Além de exportar para países como Bolívia, Japão e Suécia E quem quiser conhecer mais sobre a empresa E também sobre os produtos Deolaras Basta acessar o site www.deolaras.com.br A gente ainda vai estar nesse casamento há muitos e muitos anos Porque eu creio muito Então que a Deolaras seja feliz e sempre, gente Isso que eu tenho a dizer E muito obrigada por eu fazer parte da família Deolaras Quero desejar para a Deolaras meus parabéns E que a gente continue com essa equipe unida Que a gente corre atrás dos nossos objetivos E a gente sempre tenta melhorar cada dia mais A gente tem muito o que aprender Mas com certeza, futuramente, sempre A gente vai continuar essa equipe maravilhosa E parabéns para Maria José Que ela tem uma história linda, de inspiração E que a gente possa comemorar esse dia por muitos anos Queria agradecer a Deus em primeiro lugar Que isso não fosse Deus Que a gente não estaria aqui hoje Com as mesmas dificuldades E a gente conseguiu chegar onde está Agradecer aos meus familiares A minha família Aos meus funcionários, colaboradores Aos meus clientes Que se não fossem clientes Não tem como a gente vender Eles que, como disse Ajudam a carregar a marca Deolaras Para todo o Brasil Eu agradeço a todos Agradecer aos meus amigos Agradecer aos meus amigos Agradecer aos meus amigos